Olá amigos, sou o Toquinho, eu fui convidado pela Abramos para fazer duas canções nessa época que estamos vivendo de total isolamento. Eu escolhi uma minha e uma outra que não é minha, que eu gosto muito, que foi importante para mim. Vamos começar com essa canção que eu fiz com Chico Buarque e com Vinícius de Moraes. Vai meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim desse frio, mas beija meu rio de janeiro, antes que um aventureiro lance em mão. Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada, que me viu chorando e bruxa, bruxa pesada, diz que eu fui levando. Vê como é que anda aquela vida boa e se puder que manda uma notícia boa. Pede perdão pela omissão, um tanto forçada, mas não diga nada, que me viu chorando e bruxa, bruxa pesada, diz que eu fui levando. E vê como é que anda aquela vida boa e se puder que manda uma notícia boa. E essa outra é uma música de Tom Jobim, que foi importante na minha formação musical. No cantinho um violão Esse amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter o tempo pra sonhar Na janela vê-se o corpo ovado, o edentor, que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente deste mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente deste mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Abraço pro pessoal da Abrams O que é felicidade, meu amor Apedenda nossa É felicidade, meu amor Exigente, meu amor E a medicina п wireless piano четы Nossa